E aí, cara, dá aí, mano. Que beleza, cara. Olha aí, cara, dá aí, mano. Que beleza, cara. Olha aí, cara, dá aí, mano. Que beleza, cara. É uma, sé, é uma. Nossa, faz hora! Ô, Gutião, Gutião. É, gente, o que for a abriu? A senhora é o que for a abriu? A senhora é o que for a abriu? Nossa, vai, tá? Vai, 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 vai. Mas você vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Obrigado.